Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem E graças a Deus por terem encontrado amor Que eu sempre esperei por próprio amor Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem E graças a Deus por terem encontrado amor Que eu sempre esperei por próprio amor E graças a Deus por terem encontrado amor E graças a Deus por terem encontrado amor E graças a Deus por terem encontrado amor